RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre o nascente e o poente do Sol, as suas periodicidades e as variações do movimento aparente do Sol. Bem, como você já sabe, o nascer e o pôr do Sol ocorrem devido ao movimento de rotação da Terra ao redor de si mesma, em torno de uma reta imaginária conhecida como o eixo de rotação. Aí, à medida que a Terra vai girando, a posição aparente do Sol na esfera celeste vai se alterando. Normalmente, o Sol nasce próximo ao leste e se põe próximo ao oeste. No entanto, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e devido ao movimento de translação, à medida que o ano vai passando, a posição do nascente e do poente do Sol vai se alterando. Uma coisa é certa, o Sol sempre vai nascer mais ao leste e se pôr mais ao oeste, mas não é sempre que nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Na verdade, isso só acontece em dois dias ao longo do ano. Inclusive, nesses dias ocorrem o que nós chamamos de equinócios. Um detalhe muito legal é que os equinócios marcam o início da primavera e o início do outono. Tirando esses dois períodos, o Sol nasce sempre um pouquinho mais afastado do leste e se põe um pouquinho mais afastado do oeste. E essa distância entre esses dois pontos cardeais vai aumentando e diminuindo ao longo do ano. Mas como exatamente isso acontece? Quando estamos no início da primavera, temos o Sol realmente nascendo do leste. À medida que os dias vão passando, vamos passando pela primavera até chegar o verão. Ao longo de todo esse tempo, a cada dia, o Sol vai nascendo em um ponto cada vez mais distante do leste, um pouquinho mais para o sul, até chegar no ponto mais afastado. Esse ponto marca o início do verão e é conhecido como solstício de verão. Aí o tempo continua passando e, à medida que os dias vão passando, o Sol novamente vai nascendo cada vez mais próximo do leste, até novamente nascer exatamente no leste. Esse dia marca o início do outono e é conhecido como equinócio de outono. Aí os dias continuam passando e, cada dia, o Sol vai nascendo mais ao norte do leste, até chegar em um ponto em que ele nasce bem distante do leste e que, inclusive, temos o início do inverno. Por isso que, nesse dia, nós vamos ter algo conhecido como solstício de inverno. Após esse dia, o Sol vai voltar a nascer cada vez mais próximo do leste, até chegar o dia em que ele novamente nasce exatamente no leste. E aí, novamente, nós vamos ter um outro equinócio, o equinócio de primavera, marcando com isso o início da primavera, e aí o ciclo se reinicia. Perceba, meu amigo ou minha amiga, que, ao fazer isso, foi preciso observar o nascer do Sol ao longo de um ano inteiro, e passar por todas as estações. E o legal é que o mesmo acontece com o poente do Sol. O Sol se põe exatamente no oeste apenas duas vezes por ano, no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Nos demais dias, ele se põe mais afastado do oeste, sendo mais ao sul no solstício de verão e mais ao norte no solstício de inverno. Enfim, o que é preciso ficar bem claro aqui para você é que a posição do nascente e do poente se alteram ao longo do ano. Mas uma coisa é fato, o Sol sempre vai nascer mais ao leste e se pôr mais ao oeste. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau.